Eu imagino que vai estar tranquilo pra subir, né, questão de trânsito Do jeito que a gente gosta O carro fez mais ou menos, galera, não medi tal consumo Eu não sei quanto esse carro faz, se é 45 litros ou é 40 litros, acho que é 45 Se fez 45, gastou pra caramba pra descer Se inscreva no canal As curvas é tranquilaço, tranquilaço mesmo Isso daí, galera, é o borrachão da frente Esse borrachão é horrível, cara, é horrível Qualquer coisa pega, qualquer coisa Então, tipo, você viu, ali nem era buraco nem nada Era uma elevaçãozinha, já pega É, tem que virar aqui, né A galera não sabe que a esquerda não é pra ficar passeando Mas tudo bem É, tem que virar aqui É, tem que virar aqui Se eu não andar, eu empurro de GSI, hein É, tem que virar aqui É, tem que virar aqui É, tem que virar aqui Temperatura, galera, não muda, tá, pra descer, ó Eu acho a posição de guiar do GSI E eu não acho tão boa, galera O volante dele é meio pra baixo Mas o carro tem estabilidade boa pra caramba E não é aquele carro que ele vai cair na curva Que nem se for comparar com o Clio Não dá, esse carro é bem melhor de curva Porque tem suspensão preparada, né Mas questão de motor, galera Você sente um pouco Porque é um motor Cara, não é um motor forte, né É um motor que sem tirar esse cavalo Ele desenvolve, mas demora, ó Ó, pisando todo, tá, terceira marcha O Clio acho que subia melhor aqui, viu Ó lá, esse borrachão é embaçado, galera Tem que ser um tapete absoluto pra não pegar Senão ele pega O carro deu uma esquentadinha, ó Como vocês podem ver Tá começando a subir Eu vou dar mais uma Dar uma tiradinha de pé Daqui a pouco a gente dá mais uma esticadinha A última vez que a gente subiu aqui A última vez que a gente subiu aqui A gente subiu de up, né, velho Aí era sacanagem E aí Vamos lá. Olha. Nossa. Mas a turma do carro é muito boa, velho. A gente ia subir de RS também. Olha, a calota já era. A calota de leds. Nibus tá vindo. Tá subindo aparentemente rápido. Original. De quarta marcha. Ah, sobe bem, mas... Nada anormal assim, né? Dá dó do carro, galera, fazer isso daqui. Querendo ou não, o carro mais antigo... O Clio era 2004, né, velho? Esse carro já tem uma certa idade. É que a gente tá querendo ver mesmo... Ver a suspensão e... Já se provou muito boa a suspensão, né? Claro, suspensão em pneu também. Suspensão não faz carro, né? Eu acho que o carro não aguenta fazer de pé em baixo a serra inteira, não aguenta não. Ó, a temperatura já subiu. Nunca vi a temperatura chegar nisso. Eu tava chegando antes, mas agora eu troquei. Líquido, radiador... Tá tudo lindo o sistema de... De arrequecimento, né, do carro. Mas o carro curva muito. De suspensão em pneu dá pra gente fazer direto. O problema é o motor, né? Agora imagina esse carro, galera. Um dois zero de Astra, novinho, 2011. Aí, a brincadeira ia ser divertida. Né, mas é claro, esse carro não é pra fazer isso, hein? A gente tá fazendo... Então é o que eu falo, é pra fazer vídeo. E literalmente era pra testar também o carro. Mas passou no teste. Passou no teste. Se provou. É... muito bom. Né? A gente queria testar um pouquinho o freio, mas na descida que a gente fez... Já deu pra dar uma testadinha. E detalhe, essa serra aqui, ela é bem íngreme, tá? Não é uma serrinha... É mole, não. É uma serra... É... agressiva até, não é? Claro, não é muito, né? Mas... Ela tem uma... Uma subidinha boa, né? Então acaba que... Dá uma judiada do carro, né? Uma vez, galera, é que eu não gravei. Eu subi com o Clio 1.0, ó. A nave mãe. Mas, nossa... Eu devia muito ter gravado os dois Clio. Eu e o Fernando. Foi um negócio absurdo. É bem baixo direto. Lá da onde a gente começou a gravar até acabar. Até chegar em casa. Direto. 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 E o Cliozão foi embora. O bom do Clio é que ele é leve, né? Então é só não frear, velho. Não freia. Faz a curva. Se perder a embala, acabou. Com certeza, acho que também não tem nenhum vídeo de GSI subindo a serra, assim. Pronto, filho. Acabou. Agora vai reta. Agora você tá tranquilo. Pode respirar agora. Tá embaçado que os caras, tipo, pegam a faixa, né? E ó como tá trânsito, galera. Hoje é domingo. E ó... O que tá trânsito isso daqui, né? Bem, galera. Então, isso daí. Subirinha de serra. GSI, putz, tá aprovadíssimo. A gente subiu no que deu pra fazer, tá, galera? Ah, dava pra subir mais forte? Dava. Dava pra subir tudão até o talo? Dava, mas e aí? O carro ia aguentar? Eu não sei. Eu acredito que iria, sim. Só que ia dar uma boa judiada, né? Então, e o carro também não tem... A proposta dele não é mais... Mais esse, né? O carro não tem mais... Dez aninhos de uso, né? O carro tem 25 anos. Então, foi legal, tipo, pra gente testar a cor, a dirigibilidade... E passou, excelente. Tamo junto, se inscreva no canal. A gente vai continuar gravando agora. Vai pro outro vídeo aí. Só de estradinha. Isso aí, galera. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.